Carro B10 agora aqui na Rua Graciosa, número 420, no bairro Guanabara, porque eu estou no JJ Multimarcas. Quer fazer um grande negócio? Quer trocar de carro? Quer aproveitar uma grande oferta? É só vir pra cá, Junior. Bom dia! Bom dia! Corre pra cá, aqui nesse domingo temos três ofertas especiais pra você. Esperamos você aqui na segunda-feira, hein? Vale a pena vir pra cá, porque o JJ Multimarcas preparou um pacote de ofertas incríveis! Olha só a primeira! Eu tenho pra você este Ford Ka 1.0, ele é completasso, o N2011, uma super oferta de R$ 18.900 por apenas R$ 16.900, eu disse! Só R$ 16.900! Agora, olha só este Toyota Etios, este é 1.3XR, é completo, o N2016 de R$ 35.900 por R$ 29.900! Apenas R$ 29.900! Agora, pra fechar as ofertas, nós preparamos aqui no JJ Multimarcas, este Peugeot 207 é 1.4, o anadere é 2011, por apenas R$ 14.900, eu disse! Só R$ 14.900! Então, pra fazer um grande negócio, pra trocar de carro, o endereço certo é aqui! Vem pra cá, vem pro JJ Multimarcas, que tem as melhores ofertas, esperando por você! Vem pra cá!